TV Artilheiro De um sistema proposto Eles compreenderem E hoje é uma diversidade Saímos atrás no placar Diferentemente dos outros jogos E o time ter calma, ter a paciência necessária Para criar as oportunidades Fazer os gols Eu acho que Não é o ideal ainda Mas é bem satisfatório O que a gente vem apresentando Nesse início de campeonato Está desligado? Alô Oi O que? Eu abaixei o mais lá para ver Quando a fase é boa, a bola procura? No caso do Gustavo Aquela bola ali Acertou um excelente chute Dentro da área, no cruzamento Não, quando você treina E faz o que você Proporcionou ao atleta no treino Ele repete E aí faz o gol Quem procurou a bola foi o Gustavo Não foi a bola que procurou ele Ele que Ele que encontrou a bola E fez o gol O Rogério Deu para notar que os dois primeiros gols foram jogadas trabalhadas Jogadas ensaiadas Como a gente costuma chamar Você trabalhou demais isso daí? Você aprendeu também com quem jogadas ensaiadas? De que forma você passou para a equipe C? Essa é a minha grande paixão no futebol Os que trabalham comigo aqui na comissão técnica Me criticam bastante Meus parceiros E as críticas são ótimas Porque eu gosto de debater com eles Gosto sempre que tenham posições contrárias Eu lembro sempre até do Michael Que trabalhou comigo Veio da Inglaterra E ele não gostava que eu trabalhasse tanta bola parada E eu sempre fui Eu sempre adorei poder fazer Criar coisas diferentes nas bolas paradas E quando sai um gol É um motivo de muito orgulho e satisfação para o treinador Porque quando as coisas dão certo É difícil você fazer uma coisa que acabe em gol Então quando você faz Você fica bastante feliz Mas essa é uma das coisas que eu trago comigo mesmo Um desenvolvimento que eu gosto de ter Para determinados tipos de jogos Ou situações que a gente vê Brechas no campo de jogo que a gente vê E hoje Deu sorte O Gustavo finalizou bem O Jussani finalizou bem Nós conseguimos dois gols importantes Que deram a virada para a gente Bom Rogério Primeiramente muito boa noite Parabéns pela vitória O Guadu conseguiu um resultado de virada Mas já passou Vocês já estão pensando no Horizonte Já deu para ver alguma coisa Na próxima partida do Fortaleza? O Horizonte já fez alguns jogos Nós observamos Observamos muitos jogos no campo do Horizonte Porque tem outras equipes que jogam lá E também do Horizonte Mas amanhã a gente tem uma Pode fazer uma Antes do treinamento Já Algumas coisas com os jogos Com todos os jogos que eles fizeram Para ver, analisar tendências da equipe E aí tentar montar um sistema Um time Que possa enfrentá-los E conseguir um resultado que seja bom para a gente Mais uma pergunta Você falou logo no início do trabalho Que pretendia rodar o elenco Nas primeiras partidas Nos três primeiros jogos Poucas foram as mudanças Só a mudança do João Henrique Pelo Igor Henrique O elenco está suportando bem A maratona de jogos Por isso Que ainda vence mantendo o time titular É, nós tivemos jogos Intervalados de quatro em quatro dias Quando você tem um intervalo assim Você consegue usar a maioria dos jogadores Também é muito bom para o entrosamento deles Mas nós temos que analisar Pós partida Amanhã a gente faz uma análise melhor De condição de cada atleta E agora os jogos começam a encurtar O espaçamento Domingo e quarto Ou seja, são menos de 72 horas de intervalo De um jogo para outro Aí a gente tem que começar A fazer algumas alterações Para preservar os jogadores Que jogaram esses jogos Quem sabe uma mescla de jogadores Ver quem está em melhores condições Algumas posições nós não temos Por exemplo, no caso da Zaga Nós temos agora os garotos O Murilo que já vem treinando com a gente O Guilherme que vem voltando de lesão O Zanatti que foi Nós estamos olhando esses jogadores E Ligiri e o Zanatti jogaram Todos os jogos Todos os 90 minutos Na frente nós temos dois garotos Também só da base Que é o Denis e o Jacaré O Gustavo jogou também Todos os minutos até agora Nós vamos analisar com calma Ver, ainda é muito cedo Para ver a condição de cada atleta A gente quer vencer os jogos, claro Mas também a gente não pode perder atletas Em função de um único jogo A gente tem que pensar A longo prazo Porque o campeonato não se decide Nas nove primeiras rodadas Rogério, uma coisa que eu notei de diferente Em relação aos outros treinadores Já deu para notar em três partidas É que você costuma Logo no primeiro tempo Já conversar com os atletas Que você vai utilizar no segundo Você vai logo passando a instrução Você vai logo conversando Mostrando o que tem de errado E não só na hora do jogador entrar Você chama Claro, depois você passa mais informações O porquê disso E é isso mesmo Você gosta de falar Conversar muito com os seus jogadores Na verdade Não são só erros Às vezes quando acontece uma coisa muito boa E você tem um atleta no banco Que tem aquela mesma função Daquele jogador É importante você passar Que é isso que você quer Ou Quando existe um erro Um mau posicionamento É importante você já passar Para esse jogador Porque se ele entrar Hoje eu conversei com o Leonan Conversei com o German Conversei Com mais alguns jogadores Com o João Conversei com mais jogadores Com o Wesley Que não entrou no jogo Mas é importante Porque você vai mostrando Naquele momento E serve para ele Ir gravando O que ele precisa fazer No momento Se ele entrar no jogo Ele tem mais ou menos Uma noção Do que você quer Porque senão Na hora de entrar Às vezes você esquece alguma coisa Então quando acontece alguma coisa É importante Daquele atleta Daquela determinada posição Que você possa tentar Passar alguma coisa Para ele Já para ele não cometer O mesmo erro Ou executar De maneira Com perfeição O que o atleta Que está ocupando O lugar dele Dentro do campo Acabou de fazer Dá para adotar Sempre os seus laterais Bem abertos Como se fossem pontas mesmo É dessa forma Que você vai seguir Ou é de acordo Com o adversário Toda hora A gente viu Tinga lá na ponta direita Quase na bandeirinha De estanteiro Eu jogo de acordo Com o que eu Vejo do adversário De onde Eu imagino Ter o espaço Quando eles podem jogar Os dois juntos À frente Eles jogam Quando tem que ser alternado Eles alternam Quando eu preciso Que eles entrem Que eu vejo Que o melhor caminho É por dentro É o que eu tento Passar para eles E também Dependo muito Da característica De cada jogador O Felipe é um jogador Por exemplo Se jogar na lateral Gosta muito De jogar por dentro O Tim é um jogador Que gosta muito De jogar por fora O Bruno tem uma passagem Muito boa por fora Então Na verdade Você tenta escalar O jogador De acordo com A característica Que o jogo pede Mas a gente tenta Cada um tem um sistema De jogo Cada um joga De uma maneira E a gente tenta Sempre encontrar Um sistema Que se adeque À equipe adversária Ok? Ok? TV Artilheiro Artilheiro